Ele sempre teve grandes poderes e grandes responsabilidades. Uau! São os Vingadores! Até que invita a conhecer você! Mas agora, ele vai descobrir como é ser um herói de verdade. Se interferir, eu mato você. E todos que você ama, eu te mato. Próxima segunda, depois de A Força do Querer... Homem-Aranha, de volta ao lar, no Festival Ano Novo. Tchau, tchau!